Eu pedi que fizesse a apresentação, também uma pessoa muito conhecida de todos vocês. E que também não é lá essas coisas, mas é melhor que não. Com vocês, o Professor Linguiça! Aplausos, aplausos, palmas pra ele! Não sou professor, nem meu nome é Linguiça. Sou Linguiça e meu nome é professor. Digo, sou professor e meu nome é Girafales. É, foi isso que eu quis dizer, professor. Professor Girafales, o que que outro, por favor, responda, diga alguma coisa. Por favor, professor Girafales, diga alguma coisa. Boa! De Pelé! Como disse? Ele rebateu de cabeça quando eu não havia esperança e foi o lance que... Meu senhor, eu jamais me engranaria. Somente uma vez eu me enganei. É verdade? E quando? Uma vez que pensei estar enganado. O que houve? Eu vou lhe dizer o que aconteceu. E ai de você se contar o que foi que eu fiz com ela, hein? Oh! 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 Professor... Pode-se saber por que causa, motivo, razão ou circunstância e me recebe desta maneira. Sim, papazinho lindo. Seja o que for, ele é seu professor, minha. Sim, papazinho lindo. Aconteça o que aconteça, ele é seu professor. Sim, papazinho lindo. Você tem que compreender que neste mundo, ninguém é perfeito. Claro, papazinho lindo. E cometemos erros terríveis. Chega! Pode sair agora? Sim, senhor, pois. Oh, meu Deus. Mãezinha, mãezinha, ele tem de propósito pra eu me molhar todo. Sim, tesouro. Eu vi. Oh, seu engraçadinho. Tome pra prender que... Professor Girafales. Dona Cacetada. Dona Florinda. Ai, professor Girafales, me perdoe. O senhor se machucou? Bem, eu... Não. Só está meio vermelho. Meio vermelho? Pois, os dedos ficaram bem marcadinhos, com tamanha cacetada. Ai, professor Girafales, cai de vergonha a minha cara. Não, a cara do professor é que devia cair, não é? Não, não se preocupe. Na verdade, não foi nada. Por favor, apressa-se, senão perdemos o trem. Como, professor? Eu nem tive tempo de tirar o meu avental. Vamos comer no caminho, mamãe? Ah, sim, Kiko. Olha, Kiko, as minhas malas, por favor. Ai, mas era só o que faltava. Isso. Assim. Abre o braço um pouquinho, princesa. Isso. Está bem. Do outro lado. Do outro lado agora. Isso. Pronto. Já arrumei tudo. Já arrumei tudo. Agora vamos, porque já é tarde. Vamos, mamãe. Eu nem ligo, porque eu posso jogar sozinho. Está ouvindo? Está ouvindo muito? Pouquinho? Nada. Gosta de mim? Não gosta? Muito? Pouquinho? Nada? Com licencinha? Professor Girafales? Na sua idade, brincando de amarelinha? Nem estou brincando de amarelinha. Nem tenho tanta idade como certa pessoa, cujo nome não quero dizer, mas que estou vendo agora mesmo. Se está se referindo a mim, já lhe disse que apenas acabo de passar pelos 40. Do segundo tempo. Olha aqui, professor. Se eu fosse dona Florinda, colocaria veneno em seu café. Se a senhora fosse dona Florinda, eu tomaria esse café. Com licença. Dizia eu que a aritmética é a ciência. Dizia eu que a aritmética é... Dizia eu que a aritmética é a ciência que trata... Amém. Que bonito o biquíni. Obrigada. Com o seu biquíni. Com sua licença. Pois não. Acapulco. A vida. Lar. Meu idiota! Por que não olha por... Professor Girapales. Dona Biquíni. Digo... Dona Florinda. Que milagre aparecer por aqui. Vim lhe trazer este pequeno biquíni. Digo... Este pequeno ramo de flores. A luz elétrica é mais útil que a luz do sol? Sim. Por quê? Porque a luz do sol lhe ilumina só quando é dia. Ou seja, quando não faz falta. E a luz elétrica ilumina só de noite. Quando está tudo escuro. Já cheguei, professor Girapales. Ah... Nossa, Dom Cristóvão. Quero avisar que a tripulação está com fome. E por que não come? Porque não há comida. E por que não há comida? Porque acabou. E por que acabou? Porque comeram. E por que comeram? Porque tinham fome. Está vendo? Deviam estar esperados. Você sabe o que é isso, hein? Um bombardeio. Um bombardeio. Um pássaro mecânico grande. Pássaro mecânico que voa. Você já viu um pássaro mecânico que voa? Somente um jumbo da Pan-American Airlines. Eu advirto que sou insubornável. Ah, eu já sei que o senhor é insuportável, mas... Tá, 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 tá. Insubornável. Não insuportável. Que pena. Com a vontade que eu estava de fusilar alguém. Boa noite. Chiquinha. Que? Não viu o Kiko por aí? Eu vi. Por quê? Porque a mãe dele me pediu para trazer todos e salvar vidas. Para o caso de ele querer entrar na água. Como ele não sabe nadar. É por isso que ainda não saio da água. Claro. O quê? O Kiko está na água? Não se afobe, Kiko. Não se preocupe. Eu vou te salvar. Minha vida. Aí vou eu. Eu já peguei. Aqui está. O que foi? Já não se pode nem mergulhar. Desculpe. Kiko. Cadê você, tesouro? Amor da sua mãe? Kiko. Eu vou te salvar, Kiko. Sua mãe está desesperada. Kiko. Aqui vai o professor Girafales para te resgatar. Por fim. Chaves, traga o salvavidas. Calma, Kiko. E ouve com o salvavidas, Chaves. Anda depressa. Desculpe, Kiko. Eu vou te salvar agora mesmo. Chaves, traga o salvavidas que eu estou te pedindo. Rápido. Kiko, não se preocupe. Não devem assustar assim a sua mãe. Eu já vou te salvar. Aguenta. Mas não é melhor que vocês dois fiquem de pé? Hã? De pé? O que eu quero dizer é que as crianças precisam aprender o que é a vida. Ah, e seguramente isso eu não posso ensinar a eles. Bom, é que o senhor é apenas um professor... Eu sou pedagogo. E que culpa eu tenho? Como faria para provar a temperatura da água? Enfiando o bebê na água. Sem ter provado antes a temperatura? Isso mesmo. Eu enfio o bebê na água. Se ele ficar vermelho, é porque a água está muito quente, não é? Se o bebê ficar gelado, quer dizer que a água está muito fria, então... E se a água ficar preta, quer dizer que o bebê está muito sujo. E se quem ficar sujo for o bebê, quer dizer que quem estava sujo era a água? Ou, em vez de água, colocar uma tinta ananquim? Ou, em vez do bebê, colocar um gato preto? Ou... as duas coisas? Obrigado, professor. Muito obrigado. São tão fortes os roncos que se chega a escutar até na cozinha, não? Não, não. Nem tanto, doutor. Então está a solução aí. Passe a dormir na cozinha. Ah, que boa ideia, não é? Quanto é que ele tem? Não, não deve nada. O que é isso? Você parece que acaba de ver o diabo nas portas do inferno? Oi. Eu já disse que foi um rapaz usando o uniforme de futebol americano? Eu... venho... de Marte. De Marte de quem? Planeta... Marte. Disco... voador. Então você veio... Você veio num disco voador? Num... 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 num disco voador? Num... 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 num disco voador, foi? Ah... sim. Ah... Procurou... animais. Não, 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 não. Continuo crescendo? Não, não, não. Já está me cansando esse negócio de leve e trás. Entra, entra, fica quietinho aí, antes que eu me aborreça. Não. Ah, o que é isso? Chapolin Colorado. Que? Isso vai lhe custar a vida. Chapolin. Ah, Chapolin, ainda bem que você está aqui. Por quê? Sabe quem você prendeu? Sim, um grande assaltante. Sim. Aquele era o senhor diretor. Ah... o diretor? Sim, Chapolin. Fala. Olha, você me prende, entendeu? E você não é você. É um assassino muito perigoso que se disfarçou em você. Entendeu? Se disfarçou em Chapolin Colorado. O que acha? Abre aí. Abre logo antes que ele chegue. Ele não vai vir, não vai vir, não vai vir, não vai vir, não vai vir. Assim, pronto. É isso sim. Olá. Como é que é? Mais um, hein? Vale por três, hein? Traidor. Bem, o primeiro exercício é assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Viram, ah? A declaração de independência foi assinada na parte de baixo da folha. Da próxima eu atiro pra valer. Não, não, não. Eu sou inocente. Eu sou inocente. Professor Girafales. Dona Espingarda. Digo... Florinda. Professor Girafales, nós todos pensamos que fosse um fantasma. Sim, mas só a senhora que tinha espingarda. Kiko! Tesouro, venha me ajudar. Ai, 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 cuidado, cuidado. Vem no top. Devagar. 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 Cuidado, cuidado. Devagar. Devagar. Dá pra mim? Obrigado. O que é isso? Café ou chá? Pipi. Ah, não. Olha, você está deixando cair o açúcar e... Ah, sim, é... Desculpe-me, mas mais vale estar seguro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não ri, animal. E tem mais. Te ordeno que me solte imediatamente. Olha, Chaves. Se você tomar banho todos os dias, quando você for grande vai ficar igualzinho ao professor Girafales. É por isso que ele não gosta de banho. Tó, 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 tó. Pare já, pare já com isso. Vem cá. Sim. Até amanhã, crianças. Eu... Nossa. O que foi? Sim. Não. Sim. Não. Sim. Sim. Não. Sim. Digo, sim. O grande prêmio. O grande prêmio. Se um dia eu ganhasse na loteria, eu cairia morto de emoção. Não, mas é que eu sou muito educado. O que você está fazendo, menina? Vem cá, pô. Dona Florinda, a senhora não vai acreditar, mas... Cada vez que eu estou perto da senhora, eu sinto como se uma corrente elétrica atravessasse todo o meu corpo. Ai, professor Girafales, é mesmo? Ai, pô, Glorida. Ai, professor Girafales. O que foi que o trouxe até aqui? Meus pés. Ai, com licença. As ordens. Ai, professor, cuidado. Cuidado. Ai, professor, passe o braço assim. Não pegue esse charuto. E me dê esse estilingue. Mas é que eu não queria que... Pede o... Chega! Me dá esse estilingue aqui. Não tem que fazer. Aqui. Na minha vida, eu já mais tive o costume de briscar uma criança, muito menos se tratando de um aluno meu. Mas, neste caso, eu vou abrir uma exceção. Isto é para você, a per... O meu nome não é Linguiça. O meu nome é Girafales. Sim, eu sei disso. Acontece que os meninos sempre chamam o senhor de mestre linguiça. Pergunte para o Chaves, que não me deixa mentir. Eu não sou sua mãe, nem nada. O que disse? Não é verdade que vocês sempre chamam ele de mestre linguiça? Sempre não. Não, às vezes chamamos ele de trilho em pé. O quê? Sim, ou então, às vezes também chama de tobogã de salto alto. Como? O tobogã de salto alto. É bom, mas, às vezes também chamamos o senhor de amangueira de bombeiro. Mas o melhor de todos é o encanamento de um quilômetro. Isso, isso. Encanamento de um quilômetro. O que está lindo? Vem procurar o Kiko e o Chaves para ver qual dos dois desenhou a minha caricatura. Olhe. Está igualzinho ao senhor. Só falta fritar. O que é de chá? Digo, 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 não, 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 não. Só falta falar. Digo, digo, não. Não está nem um pouco parecido com o senhor. Nada, nada. É verdade. Acreditando nela tudo o que ela diz. Estou vendo que ela está inventando isso, dizendo que o mestre linguiça chegou. Não, Chaves. Já te disse para não chamar assim o professor Xirafales, que é tão boa gente. Boa gente, o quilômetro parado. Espera um pouquinho. Se ele fosse boa gente, não nos tinha deixado outro dia sem recreio. Espera um pouquinho. E se fosse boa gente, não teria nos dado zero em geografia. Já disse para espe... Chaves, podia me fazer o favor de repetir tudo o que estava dizendo? É que me escapuliu. É que me escapuliu. Muito, 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 muito sabão. Aí você deixa cair mais água, tudo, tudo em cima de todas as coisas. Muita água, você agarra uma toalha e se seca com a toalha assim e é isso. Chavo. Você está louco? Outra vez e sabugo de milho. Já descobri que as malas estavam cheias de puro papel. Sim? Sim. Pronto. Agora até o meu chapéu perdi. Não se preocupe porque o seu chapéu caiu por aqui. Está aqui, está aqui na minha mão. Está aqui o seu chapéu. Levante isso. Olha o estado do meu chapéu. Todo ensopado. Sim, mas eu trato disso muito facilmente. Eu já aprendi como se faz. Se coloca aqui e faz assim. Está vendo? Oh, não. Oh. 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 Então, eu atropelei o gato para desviar do homem que estava feito bocó na rua vendo a dona bonita. Digo quem era esse homem? Não, não precisa, não precisa. Não quer que eu conte quem era? Declara o chave, o pacete e encerra o caso. Isso que acaba de entrar na vila não é um homem. Não é nada. Não te dá pena, Chiquinha. Não te dá vergonha de ver uma coisa que não é nem um arremedo de ser humano? Não acha que parece professor linguiça? Não acha que parece a única coisa que está faltando. Tá, 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 tá. Chaves. É, além disso, está faltando o ramo de flores, está faltando charuto e o que mais está faltando? E suas broncas. Isso, isso. Lembra-se do que tinha no focinho? Fumaça. É, eu estou falando do cachorro. O que eu quero saber é se o cão tinha alguma coisa no focinho. Sim, os dentes. O botão silva. Gengivas. Os caninos, dois assim. A língua, isso, se tem sempre. Os bigodes. Não deu. Depois da senhora. Eu já estou dentro. Ah, é mesmo. É melhor pela porta, não? Te odeio. O que está desenhando, Chiquinha? Um homem. Um homem com três olhos. Que três olhos? Ah, esse aqui. Um, dois, três olhos. Ah, não. O do meio não é olho. Ah, não. Não. Então o que é? É o umbigo. O umbigo à altura dos olhos. É que eu estou desenhando o senhor, professor. Ah, e eu tenho o umbigo à altura dos olhos. Dos meus olhos, sim. Muitas felicidades, professor. Professor, linguiça. Professor, o senhor é carpinteiro? Claro que não. Professor, então por que o senhor está trabalhando como carpinteiro? Porque tenho que cortar esta tábua. Professor, o senhor não vai cortar o dedo? Eu não sou tonto que nem o Chaves. Quando o senhor Madruga falou para não tirar os olhos de cima dos sapatos, quis dizer que você os vigiasse muito bem. Não para você colocá-los assim. E de que sabor vai querer o bolo? Como assim? De que sabor, senhor? Ou de sempre? Ah, ou de sempre? Ou de... Ah, sim. Ou de sempre é de... paunilha? Chocolate? Não, Chapolin. Você tem que bater mais inclinado assim. Inclinado? Sim. Muito estorvo, quem pouco ajuda. É que eu me disfarcei de árvore, para vigiar o menino. Que leio! É isso aí, professor Linguiça! Atenção! Atenção! Cuidado! Lei guarda! O que é? A sua hora chegou! Calma, calma, calma. Peraí, toma cuidado. Pode estar carregada, professora. Cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Cuidado. Com licença. Essa não é a escada principal da casa? Sim, Chapolin. Por quê? É, porque eu me referia... Eu avisei. Só faltam alguns sacos e eu acabo. E como está indo a aula? Bem, eu vou dizer, dona Florinda. Eu já tive alunos bons, regulares, maus, péssimos e o Kiko. O que foi? O que foi? Não sei, ué. Pepe! Já tirei a vela! Pepe! Já vou, já vou! Eu vou ao banheiro. As suas ordens, meu general. Aconteceu alguma coisa? É que... É que eu ri... tanto que... acho que me aconteceu uma desgraça. Ai, que vergonha! Ah, menos mal. O que aconteceu com o escorpião? Ele escapou. Quê? É que o burro do Kiko deixou o vidro aberto. Meu Deus! Temos que encontrá-lo rapidamente! Mas... mas se o Kiko abriu o vidro dentro da casa dele, o escorpião deve estar lá, ó. Dona Florinda! Lá vou eu! Não! Crianças, por favor, queiram tomar os seus livros entre as mãos. Agora me escutem com atenção. Enquanto vocês tiverem um livro nas mãos, serão gente de bem. Nunca abandonem os livros. Enquanto vocês tiverem um livro nas mãos, vocês serão pessoas honradas. Serão gente de bem. Em outras palavras, enquanto tiverem um livro nas mãos, serão como eu. Dizem que sua bota está rangendo bastante, não é? É, naturalmente é um defeito de fabricação, porque desde que eu os comprei... Diga, o senhor aguenta isso todos os dias do ano. E os recreios também, seu Madruga. Mas então, por que continua? Porque apesar de tudo, seu Madruga, tenho fé nas crianças. E se queremos construir um mundo melhor, aqui está a base, veja. Vamos, continue, professor. Continue. Por quê? Hoje é aniversário do professor Linguiça. De que chifres está falando? Daqueles que está preparando para o senhor, a mamãe do Kiko. A mim? Sim. O Kiko sabe onde ela pôs. Pôs o quê? Os chifres. Vieram assistir o concurso de Miso Universo pela televisão. O concurso de Miso Universo pela televisão? O concurso de Miso Universo pela televisão? Ai, que burro! Traga o cafezinho para cá. O meu com duas colheres de açúcar. Não, Chapulí. Não está chovendo. Acontece que você pegou a mamadeira assim e agitou assim. E agora? É que o pedreiro me mandou por um cano. Diz que não queria aquilo, que o que ele queria era um cano. E o que espera para levá-lo? Onde está o cano? Aí, logo atrás. Ah, absurdo. Veja como estou sofrendo por teu amor. Vamos a ver, Chapulí. O que você acha da senhorita aqui presente? Mereço mais. Te informo, mas com isso me conformo. Ai, que gracinha! Não seja grosseiro, Chapulí. Faça um elogio à senhorita. E se ela se zangar? Ai, não, não. Por que eu iria me zangar? Bom... Me dá pena. Vamos, por favor. Não seja grosseiro. Sem vergonha. Sem vergonha é você, Kiko. Vamos lá. Faça um biquinho. Hum, que saboroso. Gostou? Me fascinou. Outro? Sim. Ah, vamos lá. Faça um biquinho. Hum, que delícia. Agora, limpe a boca. Mas antes de me dar outro? Não, já chega. Ah, me dá. Vai. Não, limpe a sua boca. Só mais um. Você não está louco. Está maluco. Kiko! Kiko! Kiko, pois não, querido professor. Quem foi o conquistador da velha carcomida? Digo. Mas o conquistador da velha carcomida foi o senhor. Que milagre, senhor, por aqui. Eu vim lhe trazer este humilde presente. São tão lindas. Mas por que se incomodou? Não foi incômodo algum. O senhor não quer tomar uma xícara de café? Ficaria encantado. Mas preferiria que me desse a grande honra de me conceder a próxima dança. Ah! Encantada! E aí E aí Amém. Dona Florida, vamos dançar. Quando me dizes em segredo que me queres E teu olhar de amor repousa em quem te quis Eu sei que nada se compara neste mundo E que somente ao teu lado eu sou feliz Quando te digo em segredo que te quero E que morro de amor sem te encontrar Isso é verdade, pois é tudo que eu desejo Porque sem ti sei que feliz não posso estar Tua presença me encanta A tua voz e o teu calor É tão doce esse teu olhar Envolvente ao teu amor Por isso quero que a fortuna que me brinda Com a doçura desse tílio e dessa paz Perdure sempre aquecendo o nosso ninho E que me queiras cada dia mais e mais E que me queiras cada dia mais e mais E que me queiras cada dia mais e mais Apaixonados sim Somos românticos É sintomático Ai do verbo amar E até as glândulas Que vertem lágrimas Se tornam cálidas Ai querem chorar Se nós românticos Somos ridículos Talvez lunáticos Só por amar Somos cafonas Somos cafonas sim Isso é conosco E nunca com ninguém mais Somos cafonas sim Nós aceitamos E que nos deixem em paz E que nos deixem em paz E que nos deixem em paz Boa noite, professor Girafales Até sempre, dona Florinda E que nos deixem aqui E que nos deixem aqui